Sei que vai passar Logo irei voltar A ter o que perdi Vou me recuperar Tudo em minhas mãos Pra ser um campeão Não posso desistir A fé está em mim Tudo de bom que é meu Deus preparou pra mim Ele guardou Que é seu É só seguir Só o Senhor Me salvar Ele move as montanhas Ele faz o chão tremer Só o Senhor Me salvar Acredito Que pela fé Eu vou vencer Vou vencer Eu sei que vai passar Logo irei voltar A ter o que perdi Vou me recuperar Tudo em minhas mãos Pra ser um campeão Não posso desistir A fé está em mim Tudo de bom que é meu Deus preparou Deus preparou pra mim Ele guardou Ele guardou Que é seu É só seguir É só seguir É só seguir Acredito Acredito Que pela fé Que pela fé Vou Vou vencer Não posso desistir É só seguir É só seguir